Ex-participante do BBB24 passa em teste e vai ganhar um papel em nova novela na Globo. Conforme vários burburinhos já estavam circulando nos bastidores, a Globo está realmente de olho em alguns ex-participantes do BBB24. Prova disso são os testes que foram realizados aí recentemente. Ciente do sucesso que alguns deles estão fazendo após o confinamento, a Globo não perdeu tempo e já definiu quem será a mais nova atriz. Você sabe de quem nós estamos falando? Sim, gente, não é a Beatriz ainda. Trata-se da Alane Dias. Ela que foi testada algumas vezes, conseguiu convencer a direção da Globo e estará em Garota do Momento, a próxima novela das seis. A informação foi divulgada e confirmada pelo portal Notícias da TV, que ainda revelou a estratégia da Globo para não cometer erros com a sua nova aposta. Isso, gente, tendo em vista as diversas críticas que aconteceram aí em cima de Jair Spicom e Rafa Kalimann, por exemplo. Então, o que a Globo fez? Decidiu entregar um papel de pouca relevância para a Alane. Sendo assim, evita-se comentários negativos por parte dos telespectadores. Caso tudo permaneça conforme planejado, a ex-BBB dará ao ar da graça após o início da trama. E aí, gente, quem estava aqui torcendo para que a Alane conseguisse ganhar esse papel? Ela deve estar completamente feliz por ter realizado seu maior sonho. Vamos confessar que ela é uma excelente atriz, gente. É o início de uma longa carreira, com certeza.